Eu vejo o coentheiro que está derrotado Você vai ver quantas legiões e anjos vai vir para te derrotar Quando Jesus Cristo vier, você sabe que é um lugar E a sua batalha final, o amor de Deus, o papamar Jesus Cristo Ele diz que derrotou o Deus Ele pincou na sua cabeça Ele pincou na sua cabeça Ele pincou na sua cabeça Ele se derrotou E não adianta você ficar sinto com a minha família Não, porque você não assusta mais nada Que ferra? Que ferra o que? Você não tem nada Você não tem nada Você foi derrotado Isso é o meu Deus Criador, qual é meu pai? Vá! 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 Ó! Vá! 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 O que é isso? 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 O que é isso?